Bom dia, boa tarde, boa noite galera alvinegra, Fábio Rocha da Rádio Botafogo, mais uma vez desfrutando da companhia de vocês, estamos aqui para o segundo programa da série Túnel do Tempo. Quem acompanhou o nosso primeiro episódio do Túnel do Tempo ao vivo, só para lembrar, a gente tem tentado levar para vocês o Histórias Alvinegras, que é um programa biográfico em homenagem aos nossos grandes ídolos e o Túnel do Tempo, para quem não acompanhou e recordando, ele tem o objetivo de contar um pouco da história alvinegra. O que aconteceu no nosso clube, desde a sua fundação até os dias de hoje, em datas próximas a que nós estamos hoje, 6 de junho de 2021? Então a gente pesquisa na nossa história, datas próximas a 6 de junho, um pouquinho antes, um pouquinho depois, pega os principais eventos e destaca para vocês. O único reparo que eu faço é que, conforme a gente fez no primeiro programa, a primeira parte, ela é dedicada a jogos. Jogos em datas próximas, que tiveram curiosidades históricas, seja pelo placar, seja pelo adversário, seja pelos jogadores que se destacaram. E a segunda parte, ela homenageia ídolos nossos que nasceram em datas próximas a de hoje, ok? Então, como a nossa história é muito longa, ela começa de 1903 para cá, a primeira etapa que é referente aos jogos, a gente vem até 1950. Esse é um teste que nós estamos fazendo e aí, se o formato do programa realmente aprovar e vocês gostarem, a gente deve sempre fazer em duas partes, até os anos 50 e depois dos anos 50 até os dias de hoje. Então vamos nesse mesmo formato que a gente fez. Apenas lembrando que vocês estão vendo hoje um programa gravado. Depois nós vamos voltar aos programas ao vivo. Vamos lá? Túnel do tempo, Botafogo. Então o primeiro jogo que a gente destaca é o de 31 de maio de 1908, quando o Botafogo ganhou de 5 a 0 do Riachuelo. Bem, esse jogo merece destaque. Campeonato Carioca de 1908. O nosso time começava a encaixar, como os técnicos de hoje dizem. E aí é o começo da equipe que merecidamente nos fez ganhar o apelido de Glorioso, a alcunha de Glorioso. Por quê? Porque começou a ganhar de todo mundo, de goleada, sequencialmente. E esse é um dos primeiros jogos dessa série maravilhosa de vitórias. Além disso, desses cinco gols, três gols foram feitos pelo genial Flávio Ramos, nosso fundador, um grande craque que jogou no nosso ataque e que, diferentemente dos dirigentes de hoje, tão jovem, teve o discernimento de entregar a gestão do clube, já que ele era o presidente e fundador, deixar de ser cartola, deixar de ser dirigente para se dedicar à coisa que ele mais gostava, que era ser atleta e ser o artilheiro genial que ele foi. Então vocês imaginem um garoto de 17 anos de idade, presidente de um clube que estava nascendo e estava indicando que seria fadado ao sucesso e ter uma história muito longa e muito rica, ele tomou a decisão de entregar a gestão do clube para empresários que tinham muito mais prática de como gerir uma instituição e se dedicou apenas a ser atleta. Então, Flávio Ramos, por tudo isso, por ser o nosso presidente, por ter sido um jogador fantástico, por simplesmente ser o responsável por nós sermos botafoguenses, porque foi ele que teve a ideia, ele merece sempre todas as nossas homenagens e também merecerá um episódio exclusivo no nosso Histórias Alvinegras. Então, Flávio Ramos fez três gols nesse jogo. Depois a gente pula um pouco mais de um ano, um pouco menos de um ano, 30 de maio de 1909, o jogo que ficou na história do futebol profissional do Brasil. A maior goleada da história do futebol profissional, uma das maiores do mundo, certamente não é a maior do mundo no futebol profissional, porque existem muitas divisões de futebol profissional ao longo da história e dos principais centros de futebol do mundo, mas certamente é a maior goleada da história do futebol mundial de primeira divisão. Então, foi um jogo, Botafogo 24, Mangueira 0, os principais artilheiros, Gilmert Haim, fez nove gols e, de novo, Flávio Ramos fez sete gols nesse jogo. Então, vocês vejam que num jogo de 24 a 0, apenas dois jogadores foram responsáveis por anotar 16 tentos. Depois, a gente vai também, quase um ano depois, a 29 de maio de 1910. Então, a gente já estava no auge do Botafogo Glorioso, que ganhava de goleada de todo mundo. E aí, naquela época, existia uma tradição que os navios mercantes ingleses saíam viajando e fazendo o que tinham que fazer em termos de fretes marítimos internacionais. E existia uma prática de que os navios ingleses, parte da sua tripulação técnica tinha equipes de futebol, formavam equipes de futebol. E os ingleses, como os introdutores do futebol, encaravam aquilo com dois objetivos. Primeiro, mostrar que eles, os ingleses, eram os praticantes do melhor futebol do mundo à época e também tinham o objetivo de tornar o futebol popular. Qual não foi a grande surpresa do pessoal da equipe do cruzador Ardill, esse era o nome do navio, ao desembarcar no Rio de Janeiro, foi acertado um amistoso com o Botafogo, que era um time que diziam que era muito bom, e os ingleses jogaram conosco. Foi um amistoso internacional oficial registrado e o Botafogo ganhou de 5 a 3 para o espanto dos ingleses e da imprensa na época. Agora a gente vai pular um bastante tempo, a gente vai a 29 de maio de 1927, uma data histórica de um clássico, de uma rivalidade tão longa, Botafogo e Flamengo, onde foi registrada a maior goleada da história. Botafogo 9 e Flamengo 2. E, além disso, além de ter sido a maior goleada do clássico até hoje, o nosso artilheiro à época, o Nilu, fez quatro gols nesse jogo. Nilu, um outro artilheiro fantástico, um dos maiores artilheiros da nossa história e que certamente vai merecer um episódio biográfico no Histórias Alvinegras. Bem, a gente pula um pouquinho mais agora para a década de 30 e a gente apenas mostra um registro curioso de um placar incomum se repetindo com um intervalo de alguns anos, mas quase na mesma data. Então, em 2 de junho de 1935, o Botafogo jogou com o Bangu, ou de 6 a 3, um placar meio incomum. E depois, 4 de junho de 1939, praticamente quatro anos depois, o mesmo placar de 6 a 3 se repetia, só que agora com o América. E para encerrar essa primeira parte do nosso programa, que a gente registra os jogos importantes, curiosos, desde a nossa fundação até a década de 50, a gente tem o período de ouro do genial Heleno de Freitas, como eu sempre gosto de frisar, genial em todos os sentidos, pelo seu jogo e pelo seu gênio intragável como pessoa. Então, a gente tem umas sequências de 27 de maio de 1945, estamos falando agora de jogos pós-segunda Guerra Mundial, Botafogo 8, Bangu 1, Heleno de Freitas nesse jogo fez 4 gols. Praticamente um ano depois, 2 de junho de 1946, um jogo de um placar também incomum, de novo o clássico de grande rivalidade, Botafogo 6, Flamengo 4, Heleno de Freitas de novo fez 4 gols. 31 de maio de 1947, quase um ano depois, Botafogo 4, Vasco 0, Heleno deixa 2 gols. E aí, um jogo histórico, praticamente um ano depois, 26 de maio de 1948, último jogo do grande Heleno envergando a camisa alvinegra, Botafogo 4, Canto do Rio 2, Heleno fez 2 gols. Foi o jogo que marcou o fim da trajetória do genial Heleno de Freitas no Botafogo. Uma rescisão contratual dramática, triste, tanto para o Heleno, quanto para o Botafogo. E se vocês quiserem recordar alguns detalhes dessa rescisão, pesquisem lá no Histórias Alvinegras, no episódio Heleno de Freitas, que vocês vão saber exatamente o que nós estamos falando em relação a isso. Mas Heleno, sem dúvida, é um dos nossos principais ídolos e deixou a sua marca nos nossos corações. Agora, vamos falar de alguns ídolos que nasceram em datas próximas ao dia de hoje. e eu diria que hoje nós estamos muito bem acompanhados. São três jogadores, inesquecíveis cada um, no seu tempo, com o seu estilo, enquanto jogador, e principalmente em relação às suas personalidades, mas que merecem ser lembrados e que nasceram em datas próximas ao dia de hoje. Primeiro, nós vamos falar do fantástico Carvalho Leite, nascido em 26 de maio de 1912 e nos deixou em 19 de julho de 2004. Carvalho Leite jogou no Botafogo de 1929 a 1942. Ele tem, eu costumo dizer, que a história do Carvalho Leite, que também vocês conhecerão melhor num episódio Histórias Alvinegras, biográfico, dedicado somente a ele. Ele costuma, eu costumo dizer, que tem semelhança com dois outros grandes craques. Bem, Carvalho Leite, quando deixou de jogar pelo Botafogo em 1942, meio que passou a coroa de ídolo, de representante principal da figura icônica, do ídolo da torcida, para quem? Para o Heleno de Freitas. Então, foi uma passagem natural. Carvalho Leite, que sempre tinha uma educação refinada, como o Heleno de Freitas, só que aí, também, excepcional artilheiro. Carvalho Leite, na nossa história, é o segundo jogador que mais gols marcou, só está atrás do Quarentinha. Ele jogou 326 partidas com a nossa camisa e fez 261 gols, tendo uma incrível média de 0,80 gols por jogo. Foi um jogador excepcional, mas aí, a semelhança com o Heleno, para aí. E eu contei isso no episódio do Heleno. Os dois eram tidos como homens educados, eu estou falando primeiro fora de campo. Educação refinada, homens considerados bonitos, mas parou aí a semelhança. O Carvalho Leite formou uma família estruturada, inclusive, ele casou, a sua esposa, pela vida inteira, ela tinha sido Miss Botafogo. A gente não pode esquecer que naqueles anos, o concurso Miss Brasil, Miss Rio de Janeiro, era muito importante para a sociedade da época. E o Carvalho Leite conheceu a sua esposa numa festa no Clube Social do Botafogo, porque ela era a Miss Botafogo, e os dois se casaram e ficaram juntos pela vida inteira. Além disso, o Carvalho Leite levava a sua educação refinada para dentro do campo, no tratamento com adversários, juiz, as pessoas da imprensa, coisa que Heleno não fazia. Heleno tinha uma vida desregrada, fora do campo, e tinha um gênio incontrolável. Isso eu já falei um pouquinho no episódio do Heleno, focando nele, e quando a gente chegar para contar a história do Carvalho Leite, a gente vai contar um pouco mais disso, visto sob o olhar de Carvalho Leite. Além disso, a outra semelhança que ele tem é com o nosso outro grande ídolo, maior lateral esquerdo da história do futebol mundial, estamos falando da enciclopédia de Newton Santos, porque Carvalho só vestiu duas camisas na sua longa carreira, Botafogo e Seleção Brasileira. Na nossa história, apenas ele e Newton Santos fizeram isso. Então, homenagem a ele, mas um pouco do que ele merece só num episódio exclusivo. O segundo é um jogador que eu desafio vocês que estão nos acompanhando com tanto carinho, eu diria que a maioria nunca ouviu falar nele. E vocês talvez fiquem espantados com os números dele, e isso é produto da época que ele jogou, uma época que os registros fotográficos eram raros, filmagem, então, nem se fala, e o tempo quase que deixou no esquecimento, pelo menos na memória alvinegra, esse jogador que também teve uma carreira brilhante quando saiu do Botafogo e foi para o São Paulo. Primeiro, eu vou falar o nome inteiro dele, o nome de batismo Moisés Ferreira Alves, era o Zezinho. Ele nasceu em 2 de junho de 1930 e faleceu em 14 de agosto de 1980, muito jovem, com 50 anos de idade. as minhas pesquisas não me fizeram ter muita clareza qual foi a causa da sua morte. Em algumas fontes dizem que foi ataque cardíaco, mas eu não afirmaria isso com tanta certeza. Vocês vejam que até isso não é tão claro na biografia do Zezinho. Bem, mas por que ele está aqui? Bom, primeiro, porque nasceu em 2 de junho. Segundo, quem vergou a nossa camisa por 174 jogos e fez 110 gols com a média de 0,63. E no período que ele jogou pelo Botafogo foi justamente na saída do Heleno. Então ele não era midiático, não era carismático como o Heleno, mas jogava no ataque, formou muitas vezes o nosso ataque titular pelos números que eu acabei de dizer. Eu acho que isso é mais ou menos claro, mas se vocês pesquisarem a história dele nos registros da época, qual era o apelido que ele tinha? O impetuoso da Estrela Solitária. Então eu seria capaz até de dizer que o estilo de jogo dele era parecido com do Amarildo e do Roberto Miranda. Aquele jogador de técnica, porém de muita coragem, e muita impetuosidade. É evidente que não dá para a gente comparar tão bem assim, né? O Zezinho jogou no final dos anos 40, não é isso? E Roberto Miranda e Amarildo são de uma outra época. O futebol já, como sempre, já tinha evoluído bastante, mas um homem que tinha o apelido na imprensa da época de um impetuoso da estrela solitária e que fez 110 gols com a nossa camisa, merece esse destaque. Depois de 1954, ele saiu e foi jogar no São Paulo e manteve essa impetuosidade e essa incrível média de gols e encerrou a sua carreira sendo sim um grande artilheiro do futebol brasileiro, talvez um dos mais esquecidos de maneira injusta. Por último, temos que homenagear um de memória mais recente porque jogou num período muito mais atual da nossa história, certamente lembrado por todos, jogou em três períodos diferentes no nosso clube, um jogador polêmico pelas suas declarações, mas que merece um destaque, já está com seu nome gravado na história do Botafogo pelo que fez envergando a nossa camisa. Estou falando de Túlio Maravilha, nascido em 2 de junho de 1969, vivo até hoje evidentemente, disputou 224 jogos com a nossa camisa, fazendo 164 gols, tendo a média de 0,73 gols por partida. Túlio que mostrou o que veio logo no começo, quando começou a envergar a nossa camisa, recordando, vindo do Goiás, tinha se destacado no Campeonato Brasileiro pelo Goiás, seu passe, seus direitos federativos foram adquiridos pelo Botafogo antes da campanha de 95 e foi a peça emblemática, a midiática do nosso segundo Campeonato Brasileiro quando ganhamos em 1995, tendo companheiros de equipe importantíssimos e tinha o grande parceiro de ataque, o grande Donizete, Túlio que teve uma carreira curta, porém muito importante na seleção brasileira, se não me engano foram 15 ou 16 jogos e esses detalhes com a precisão dos números vocês o terão quando nós fizermos no Histórias Alvinegras o episódio em homenagem ao Túlio, nesses 15 ou 16 jogos Túlio fez 15 ou 16 gols, ele tem exatamente a média de um gol por partida na seleção brasileira, talvez o gol mais, talvez não, certamente o gol mais polêmico pela seleção brasileira foi aquele jogo no Monumental de Nunes na Argentina, Brasil e Argentina, que o Brasil ganhou com um gol dele e a jogada se iniciou com o cruzamento que ele matou no ombro, no braço e concluiu o jogo e o gol foi validado. Esse gol ele é comentado até hoje pela imprensa argentina que não esquece ah, mas matou na mão e fez o gol o gol é inválido veja, o que a história do futebol mostra é que foi um gol validado pelo juízo portanto, merecidamente está na estatística da seleção brasileira com vitória e na história de Túlio também. Aliás, de gols de mão com lances ilegais a gente tem um falando de Argentina eles não tem moral nenhuma pra falar o genial maravilhoso Diego Maradona dentro de campo tem o famoso lance contra a Inglaterra na Copa né la mano de Dios então a gente para por aqui porque é um gol válido e ficou na história da Copa do Mundo. Esse episódio e muitos outros da atribulada intensa polêmica e vitoriosa carreira de Túlio Maravilha a gente vai acompanhar no episódio de Histórias Alvinegras biográfico em sua homenagem como já deu para perceber e vocês sabem disso a gente ainda tem muitos episódios de Histórias Alvinegras a contar para vocês. Bem em relação ao túnel do tempo ao calendário na história do Botafogo é o que eu tinha para falar hoje eu agradeço demais a atenção de vocês a companhia de vocês prometendo estar de volta sempre tentando melhorar nos próximos episódios estando ao vivo com vocês e aguardando comentários e críticas sobre o formato que a gente ainda está tentando ver da melhor forma possível um programa chamado túnel do tempo na nossa história. Bom por hoje era isso que eu queria falar agradeço demais a companhia de vocês muito obrigado e saudações Alvinegras. a companhia de vocês E a gente vai ficar na dor, com a dor, com o seu mundo, e a dizer, nós queremos fazer a missão.